A minha viagem é uma tristeza só, mas enfim né, agora eu tô no livro demais aqui, é fantástica a fábrica de chocolate do queijo né, é fantástico É a casa do São López, tá mandando coisas do queijo, eles estão tudo da parte ó Depois que eu fiz o livro da minha viagem é uma tristeza só, mas enfim né, agora eu só não tenho que falar de canal né, olha os canais ali tradicionais da Holanda